Aê papato, quando eu tô olhando esquece Eu quero ficar suave, eu quero relaxar Batei no clube pra ver o Marmina dançar E já que tanto dinheiro mesmo assim não acabar O seu bicho olhando tá tentando me sugar Eu tô muito bonito, brilhante pra o resto entrar Meu patek chama atenção e tu vê de longe Todo problema é claro que tu se esconde Cheio de minha som, tá matando igual Jamie Bond Bebendo whisky, a safada Eu só fumo flor da importada E ela só fumaça e foda braba E ainda gosta de dançar pelada Pergunta quanto eu ganho, eu falo sei lá Sua função é sentar Queixo, jogo pro ar Prata, bunda, balança Vila, Dunk e Balenciaga Por baixo do pano, uma quadrada Ela é muito linda, ainda é cromada Não sai do meu lado, nem por nada É que eu sou dono da festa Faço uma party com as bi pelada Dinheiro eu tô jogando pro lado Só porque minha conta tá lotada Tudo que eu faço é claro que é foda É por isso que os bicos se incomoda Ando atrás do lado, eu tô sempre na moda Se eu tô em campo acerto é só derrota Eu quero ficar suave, eu quero relaxar Voltei no clube pra ver o marmina dançar Digo tanto dinheiro, mesmo assim não acabar Sobe te olhando, tá tentando me sugar Eu tô muito bonito, brilhante pra ostentar Meu batek chama atenção e tu vê de longe Se eu tô pro problema, é claro que tu se esconde Gabinha só tá matando igual James Bond Tendo whisky, a safada Eu só fumo flor da importada E ela só fumaça e foda braba E ainda gosta de dançar pelada Pergunta quanto eu ganho, eu falo sei lá Tua função é sentar Cash eu jogo pro ar Pra tua bunda balançar De ladanque, de balenciaga De baixo do pano, uma quadrada Ela é muito linda e da cromada Não sai do meu lado nem por nada Aê, o brabo tem nome, ele mesmo, ele se matiza Oh, 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 oh Obrigado.